E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu tenho ido fazer um pedido de inscrito aí do canal, né? Esqueci o seu nome, realmente eu não gravo nome assim, eu não consigo gravar nome. Mas pedindo aí pra eu trazer cartas de Sonic aí no canal. Essas cartas aqui eu comprei faz um tempinho já, tem vídeo de unboxing do pacote delas aqui no canal. Foi um vídeo até que interessante de ser feito, foi um vídeo que na verdade veio faltando uma coleção de cartas lá, né? E são cartinhas bem interessantes. Eu tenho essas mesmas cartas, também já tenho um vídeo mostrando delas em comparação a uma outra coleção de cartas do Sonic aí no canal. Onde eu mostro que são as mesmas cartas, mas com cores invertidas, né? Então, também é um vídeo bem interessante aí. Só dá uma procuradinha de cartas de Sonic aí nos vídeos do canal, você encontra esses dois vídeos aí, né? Mas no vídeo de hoje eu tô aqui com quatro pacotinhos da coleção Sonic o filme, né? E eu vou fazer um unboxing desses quatro pacotinhos aí. Faz tempo que eu não trago vídeo de cartinhas de banca aí, né? E muita gente tá me pedindo pra trazer os vídeos de cartinhas de banca de volta. Então, vou fazer cartinhos de vídeos de cartinhas de banca de vai e voltar aí, né? Pra grade do canal começar a trazer de volta aí as cartinhas de banca. Deixa eu ver se eu pego um foco aí, legal. O problema é que é sempre assim, né? Eu nunca consigo pegar os focos que eu quero nos vídeos. Aí, beleza. Pegou o foco agora. Agora a câmera começou a nos ajudar, né? Então, como eu tô falando, cartinhas de banca vai ser uma coisa que eu vou voltar atrás do canal. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, pessoal. Só pra vocês terem uma noção aqui, é o número de... É que é o tanto de pacotes de cartinhas, né? Que eu tenho aqui pra ver no canal. Eu tenho essas duas gavetas aqui, tudo com carta pra abrir aí, né? Então, mais ou menos, esse aí é bastante carta aí de banca. Não só de banca, tem carta também original, né? Battle Sin, essas coisas. Pokémon. Invisimus tem alguns pacotinhos ainda. Então, isso aí é tudo coisas que... Eu vou voltar com cartas aí no canal também, né? Faz um tempinho, como eu falei, faz um tempinho que eu não trago, mas logo eu volto com tudo. Então, vamos parar de enrolar antes que as pessoas comecem a me xingar aí. E vamos abrir aqui os pacotinhos, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês os pacotinhos, que essa é a primeira vez de vocês verem, né? Esse aqui é aqueles pacotinhos de plástico, onde o fundo da carta ilustra, né? O pacote. Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Sonic o filme. Aí, aqui tem mais ou menos na embalagem, como se fosse o... O cenário, né? De Green Hill Zone aqui. E o Sonic aqui, maiorzão, né? É interessante o códigozinho de barras aqui. E esse aqui, aquele pacote de plástico, é só você deixar assim pro lado que ele abre. E vamos começar aqui a nossa coleção. Nossa primeira carta, a gente tem o Sonic aqui. Deixa eu pegar aqui uma distância boa, beleza? Deixa eu ver se consigo pegar um foco legal também aqui. Beleza, focou. Essa carta aqui, ela tem 1000 de ataque e 2700 de defesa. O Sonic ali. Pra quem não sabe aí, eu tenho um vídeo no canal, é... Fazer, é criando um TCG com cartas de banca. Deve ser assim, mais ou menos, o nome. Onde eu criei um jogo usando cartas nesse estilo aqui, de ataque e defesa, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de um tipo diferente pra poder jogar esse jogo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí também, né? Essa aqui é a nossa carta número 72. Não quero ver se pra baixo aqui. Veio Tails, né? Miles, Tails, Prower... Prower. Tudo bem. Tá meio errado ali, né? Prower. Ou é isso mesmo? Acho que não é não, acho que tá errado. Aqui tem 1800 de ataque e 2900 de defesa. Ele tem a carta número 20, né? Agora que eu vi que tá escrito SEGA aqui embaixo, SEGA, né? Aqui tem um simbolozinho do Sonic. Aqui tem uma foto, né? Ah, essa coleção tem isso também. Essa coleção não é só esses tipos de carta aqui. Ela também tem fotos posters do filme, né? Aqui a gente tem uma foto poster do filme Sonic. Bem legal, né? E aqui, uma outra carta do Sonic também. Tem 2300 de ataque e 1900 de defesa. Bem interessante. E aqui é o fundo da carta, né? É literalmente o poster do filme aí. Até hoje eu não assisti o filme do Sonic, realmente. Muita gente fala que é bom, mas até hoje realmente eu não... Eu me esqueço, na verdade, de assistir. Realmente não é um filme que eu me lembro de assistir. Aqui a gente tem a Hug, né? Hug the Bat. Ela tem 1000 de ataque, 2000 de defesa. Legal a carta também. Essa carta aqui, se eu não me engano, ela é tirada daquele jogo do Sonic que tem pra Androide, né? Essa imagem, quer dizer. Aqui, tem quase certeza que é tirada daquele jogo do Sonic que tem pra Androide, né? Aqui, Sonic Labirinte. Tem 2100 de ataque e 1000 de defesa. Bem interessante aí. É a cartinha do jogo, né? É o logo do jogo. Aqui a gente tem esses dois personagens que eu esqueci, que é o Crocodile e o Camaleão ali. Eu esqueci o nome deles. Ele tem 2000 de ataque e 3000 de defesa. Carta número 95 aí. E aqui a gente tem a Blaze, né? Se eu não me engano, o nome dela é Blaze. Ela tem 2100 de ataque e 2500 de defesa. Blaze the Cat. Bem interessante aí também, né? Cartinhas legais aqui que eu não tinha ainda. Então, tá vindo muita carta bem interessante aí. Vou colocar mais um pacotinho aqui. Aqui a gente tem outro Tails, né? Deixa eu jogar pra trás aqui o pacotinho. Aqui a gente tem um Tails. Ele tem 2200 de ataque e 1650 de defesa. Bem legal. Gostei dessa carta aqui. Aqui, agora a gente tem o nome do Crocodilo. Esse aqui é o... Dector. Dector o Crocodilo. Tem 1300 de ataque e 2700 de defesa. Então, agora a gente já descobriu o nome dele aqui, né? Se não me engano, parece... Não, não é a mesma imagem, não. Realmente, ele tá fazendo poses diferentes. Dector o Crocodilho. Crocodilho, não. Crocodilo. Carta número 19 aí. Aqui a gente tem outra carta pôster do filme aí, né? Bem interessante também. Carta pôster é mais pra coleção, né? Não tem como jogar. Talvez se você tiver muitas, dá pra fazer o jogo da memória, mas... Realmente é mais pra coleção aí. E aqui a gente tem a... Nossa, esqueci o nome dela. Nossa, realmente esqueci o nome dela. Nossa, é um nome tão besta. Eu esqueci. Ela é personagem meio que um dos personagens bem conhecidos aí, né? É a coelha lá, né? Ela tem 2.650 de ataque e 2.200 de defesa. Realmente esqueci o nome dela. Esqueci de verdade. Realmente não conseguiu me lembrar. Número 97. É pro lado aqui, né? Deixa eu jogar essas cartinhas aqui. Misturar elas aqui, beleza? E vamos abrir o último pacotinho do vídeo aí, pessoal. Então, abrir o último pacotinho aqui. A gente já pegou o Big The Cat aqui. Que, por sinal, tá aqui atrás também nessa carta, né? Big The Cat. Tem 1.000 de ataque e 1.000 de defesa. Bem fraca a carta, pra ser bem sincero, né? Deixa eu colocar mais no centro aqui pra vocês poderem ver direito. Carta número 12. Aqui a gente tem o Sonic Advance 2. Esse jogo aqui é de Game Boy Advance. Então, até por isso o nome do jogo é Sonic Advance, né? Tem 1.600 de ataque e 1.000 de defesa. Eu lembro que eu joguei bastante esse joguinho aqui. Realmente eu lembro que eu gostava pra caramba desse jogo. Game Boy Advance aí. Carta número 50. Aqui a gente tem o Shadow. É, tem 3.000 de ataque e 2.000 de defesa. Carta número 86. Shadow bem legal aí, né? Bem interessante a carta também. Muito bem feita. E aqui a gente tem o Warbot. Que tem 3.000 de ataque e 2.100 de defesa. Meio forte, né? Esse Warbot aqui. Realmente ele tá bem fortinho aí. Pra ser uma carta que não parece ser tão forte assim. Pra ter noção, ele tem... Ele tá mais forte que o Shadow aqui. Então, realmente não faz muito sentido, né? Ele tá mais forte que o Shadow aí. Mas é uma cartinha bem legal pra coleção. Essa coleção do Sonic, o filme, eu acho ela muito mais interessante do que as coleções do Sonic mesmo, né? Até as cartas, ela vem mais cartas do que... Mais cartas diferentes do que aquela coleção do Sonic, né? Então, muita carta aqui que eu peguei nessa coleção do Sonic, o filme, eu não pego naquela coleção do Sonic, né? Ela parece ser uma coleção mais completa, além de estar com as cores corretas, né? Então, realmente é bem diferente aí. Mas, é uma coleção bem interessante aí, né? Vou mostrar de novo aqui só as cartas mais uma vez por cima. O Robote, o Shadow, o Sonic Advance 2, o Mig the Cat, aqui a coelhinha que eu esqueci o nome, uma carta pôster do filme aí, né? Bem interessante. O Dector, o Crocodilo, Tails, aqui o Dector com o Camaleão, a Blaze, o Sonic Labrinte, muito legal essa carta, realmente é uma das cartas que eu mais gostei do que eu tirei hoje. A Rogue the Cat, The Bat, não, The Cat, um Sonic aqui, mais um pôster, uma carta pôster, o Tails de novo e o Sonic aí, né? Essas foram as cartinhas de hoje que a gente tirou. Como eu falei, esse vídeo aqui foi um vídeo pedido de inscrito, né? Então, às vezes eu vejo assim, tipo, vocês pedem muito pra fazer um tipo de vídeo, então, geralmente eu faço esses vídeos de inscritos aí, né? Quando eu vejo que vocês estão pedindo muito e vai fazer mais um aí pro canal, né? Vídeo de inscrito feito. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não for inscrito, se lembrando, quase todo dia tem vídeo novo, né? Então, dê essa forcinha pra gente, se inscreve aí no canal, que ajuda bastante, pode não parecer, mas realmente cada inscrição sua aí, cada likezinho que vocês deixam aí ajuda muito o canal. Então, se vocês puderem, dê essa forcinha pra gente aí, né? Podem comentar também à vontade aí, deixe os comentários que vocês quiserem, né? Gostou, não gostou? Pode deixar o comentário que vocês quiserem aí, só não vem hatear e não xinem as outras pessoas nos comentários aí, né? Mas é isso, pessoal. Acho que eu falei o que eu tinha que falar. Vamos ver no próximo vídeo. Falou.